e bora 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 artilheiro bora 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 de volta inteiro bora 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 assistir o campeão com o Flamengo da jogo é o nosso brasileirão e tá caramba mano mais um dia ele cara pode FC certo mano amanhã vai começar e faltar exatamente 19 horas com 14 minutos e cinco segundos para fechar o mercado do cartola e nós vamos aqui fazer a nossa escalação mano certo na última rodada aí nós não pontua muito na primeira rodada na verdade porque só teve uma então mano nós não pontuou sim muito bem foi 53 pontos ganhei quase cinco cartoleta certo então bora lá mano para fazer a nossa escalação aqui ó quase 5 horas 24 com 33 então bora lá vamos começar com o nosso goleiro aí ó o nosso camarada você tenta ser bem breve mano bem rápido certo para não ocupar muito tempo de ninguém mano e bora lá pontuar muito nessa rodada aqui e se dá muito bem ganhar muitas cartoletas então bora lá mano me ficou Fábio mano já consegui o Cuiabá nós já conhecemos né mano um time que joga muito na defensiva e o Fluminense acho que eu na minha na minha opinião não vai levar gol certo então lateral direito vamos continuar com o time do Fluminense aqui mano e vamos vir com o camarada Calegari mano certo então mano agora que é o do zagueiro vamos aqui para o nosso zagueiro esquerdo mano que vai vir com uma dupla de zaga mano e eu acho uma basta todos os outros maneiros no escarabão um escarabão certo vamos ver aí a mano como João Victor porque eu não sei como é que tá o time do Havaí certo não sei que nem mandei que vi os jogos da primeira rodada certo e só do do Palmeira do Flamengo e também vindo o soma só desses dois acho que teve mais um que outro aí que eu vi mas eu não lembro tá ligado então que eu lembro mesmo foi só no Flamengo e do e do do Palmeira mas enfim mano mas não vi como é que tava aí certo então eu vou vim com os casagas do corinthia aqui mano dois lagueiros do corinthia Raul Gustavo e João Victor certo nosso outro lateral mano nosso outro lateral não vai vir com uma um camarada aqui que eu acho que também não vai na verdade o eu tô ameaçado inteiro eu acho que não vai levar o né porque se eu achasse eu não ia colocar né mano então eu vou vir aqui com o Lucas Pires mano contra o Curitiba certo mano eu tô realmente tô colocando assim os cara contra time pequeno tá ligado mas sei lá mano desde o time pequeno surpreende para né mano não dá para saber mano Brasileirão não dá para saber mano certo Brasileirão todo mundo é bom e todo mundo é certo então vamos vir aqui agora mano um jogador mano um jogador que que quem viu o vídeo do ano passado do Cartola mano eu coloquei ele em todas as rodadas menos as que ele não tava disponível certo mano que é o nosso camarada Rafael Veiga mano certo já vou vir agora que que ele já de início não coloquei na primeira porque ele tava muito valorizado né mano e ainda assim que ele fez oito pontos né fez um gol porra mano esse cara é bom esse cara é foda é foda eu tenho para dizer isso mas pode ser Palmeiras contra quem mandou a pega vai tá no meu time tá ligado não adianta e agora vamos vir aqui a mano com o nosso outro mano que é muito pouca jogador do Flamengo do meu campo aqui mano mas sei lá eu queria colocar Rascaíta só que eu fiquei tipo Rafael Veiga Rascaíta mano certo e São Paulo São Paulo tá tá vindo bem mano só Paulo tá vindo bem então eu pensei por colocar o Rafael Veiga certo e então mano nosso outro meio que eu mais se não quiser colocar Rascaíta eu recomendo certo que acho que ele vai ir bem então Ricardo Goulart mano contra o Coritiba no primeiro jogo ele não foi porra nenhuma né negativou esse é um dos motivos que eu tô colocando ele porque ele negativou e ele não é ruim né mas a gente sabe que ele não cara é tem um bom futebol então às vezes a sorte faz uns três gols certo então a foda se vai ele mesmo agora vou colocar um outro aqui para ver o barulhão certo que ele veio aqui agora não chegou agora no time Lisieiro do Internacional quanto o Fortaleza é uma porta os Internacional tá sem técnico agora né mano vamos ver o barulhão que vai dar aí mano porque eu sei lá o time tá tá foda muito ruim né sempre foi vou vir com o Gabriel mano certo e atacante aqui mano é a mano Gabriel mano Gabriel mano sei lá mano eu coloquei ele só porque ele não tem nada na última certo eu queria muito mesmo era colocar outro atacante mas foda-se vou colocar ele porque ele também tem sorte contra o time de São Paulo né vai continuar ele tem muita sorte esse cara eu acho ele muito ruim mano eu prefiro 10 vezes o Pedro do que ele certo porque ele mano eu vou fazer uma crítica aqui agora certo o Gabriel mano ele só tem gol debaixo da tráfego só gol só gol fácil ver gol fácil que qualquer outro aí que ele fazia menos o David de inversão até eu tenho inversão acho que fazia mano se duvidar certo mas mano é tipo tudo gol fácil velho tudo gol fácil mano você pega mano ele não tem um gol assim que ele constrói a jogada ali tipo que ele diba um zagueiro que ele limpa um zagueiro ali para caixa para o gol ele não tem mano ele não tem é só o gol que arrascaeta Bruna Henrique e companhia ali criam a jogada e entrega para ele encaixar para o gol mano é só mas ele não faz nada que se o Pedro tivesse no lugar dele o Pedro fazia mano Pedro pai eu prefiro muito mais o Pedro mano Pedro é um cara muito foda certo então tá bom eu mandei um desabafo aí sobre esse cara aqui que eu sei lá mano eu sou outro atacante mano German Cano velho já coloquei ele na passada e deu bom ele fez um gol não não ele não fez gol né mano ele não fez gol que deu zero a zero jogo de Santos e Fluminense e ele ainda assim.7 mano olha que da hora velho cara é bom cara é bom então mano nosso outro atacante aí velho vamos vir com outro aí que chegou agora Júnior eu vou te chamar Moraes o novo 9 do corinthia mano vamos ver como é que tá esse camarada aí no nosso ataque certo e e agora mano de treinador velho já vou colocar o capitão tá e agora de treinador mano vou vir aqui com mano não sobrou cartoleta para nada quase certo então vamos colocar aqui para nada que vai ver uma confusão aqui que vai dar uma rogada um avião cinema que é só para ver o barulho é o estouro e eu reserva também né mano eu vou colocar os reserva aí também certo primeiro de atacante vai vir o Lucas brinco 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 vai vir o veiga brinco também mano colocar o German Cano e atacante mano eu vou colocar ele mano eu acho que não pega dá uma boca o caso de capitão também mas mas é que não veio a mano não sei putz acho que agora vou colocar o veiga mano só que corinthia eu conheço eu copiei para caralho contra o Botafogo né mano agora quando tava aí em casa mano porra vai que dá tá bom né mano vou colocar o veiga mano meu capitão vai ser Rafael veiga certo mano aqui de goleiro mano o goleiro aqui mano goleiro reserva vou colocar o nosso camarada a mão de alface Cássio certo e vou colocar também mano de lateral o cara que eu acho que poderia ser titular é o mate certo Mattson aí ano ano passado tinha é que ele é muito de lua né mas tem rodado que ele vai bem tem rodado que ele não vai eu não achei o bom lateral velho mas o cartório ele tá servindo a colocar esse Wanderson aqui mano nem sei quem que é esse maluco mas vou colocar ele de zagueiro aqui reserva a reserva na verdade eu nem viro muito tá ligado a manhã meio que coloca qualquer um e foda-se só para ver os estouro mesmo você né porque agora mano agora tipo agora o cara não entra negativando certo tipo o cara no titular que eu não jogou o reserva só vai entrar se ele pontua positivo seria negativar ele não vai entrar então acho que eu não tenho muito que escolher de reserva teca mas também às vezes dá bom né mano colocar o velho quanto o Flamengo é uma certo Flamengo tá tomando gol de todo mundo né time aí mano só faz a gente ficar com raiva o Flamengo e você é sinceramente o torcedor do Flamengo e que sofre mano você é louco velho só quem torce para saber certo e essa é a minha escalação mano certo com o Rafael Veiga de tu arma dele capitão e mano deixa o like não se inscreve no canal para fortalecer certo mano compartilha esse vídeo para muitos raísca escalar igual pai e pontuar igual pai e ganha cartuleta igual pai certo que a mano aqui no mini no mínimo 80 pontos a mim no mínimo domingo tá ligado então esse foi o vídeo se inscreve no no canal deixa o like não para fortalecer e é nóis valeu falou isso tudo dia toda hora hoje é o dia de assistir o prêmio brasileiro tá junto quem sabe como é bora 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 artilheiro bora 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 futebol o ano inteiro bora 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 ver o campeão é o prêmio é com o melhor do brasileirão bora 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 artilheiro